Olha aí, galera, esse corte é oferecimento em Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Eu tenho uma curiosidade. Você estava no Flamengo e, de repente, você vai para a Arábia Saudita. Como é que surgiu essa proposta? Algum goleiro te viu no Flamengo? Algum empresário que chegou e falou lá para o Zara, olha, leva esse cara. Como é que foi? Olha, essa proposta, cara, eu tive duas antes, né? Tive uma da China e a outra do Al Jazeera, do mundo árabe também. A China acabou que não deu certo. Tinha Guaíla? Não, o Flamengo pediu antecipado que a China estava com aquele problema de não pagar e tal. Aí acabou que não concretizou. E do Al Jazeera eu optei por ficar porque eu queria jogar Libertadores e tal. Acabou que na semifinal do Carioca eu tive uma lesão na lombar, onde eu fraturei três vértebras, né? Caramba! Isso jogando? Isso jogando na semifinal do Carioca, pelo Flamengo. E quando eu volto, depois de três, quatro meses, eu volto e eu já tenho, no primeiro tempo, outra lesão no tornozelo. Aí mais três meses parado. E aí eu tinha perdido mais ou menos ali uns seis a sete meses, né? Então, para um atleta de futebol perder esse tempo. O Flamengo já tinha contratado o Alexandre, já estava na sequência, jogando. Aí chegou a proposta do Alnárce, né? Eu conversei com o Matheus, filho do Bebeto, ele falou que o pai dele tinha jogado nesse time, Hernani. Meu pai jogou nesse time, os árabes não pagam, só caloteiro e tal. Aí eu falei, pô, Matheus, mas eu perdi aí seis, sete meses, né? Preciso sair um pouco, respirar novos áreas e tal. Você vê como é que mudou o cenário, né? É, mudou muito rápido, né? E assim, eu fiquei para jogar Libertadores, joguei três jogos e machuquei. Então, o atleta nunca sabe o que vai acontecer no futuro, né? E quando você chegou na Arábia Saudita, quem é que te levou para lá? Cheguei, foi eu, meu empresário, né? E na chegada lá, foi muito bem recepcionado e tal. Só que na época que eu fui ainda, 2014, ainda tinha problemas, né? De atraso. É, não pagava e tal. Acabou que o treinador me ligou 15 dias seguidos. Falhava um ou dois dias, ligava no outro dia. Vem, Hernando, você vai ser meu goleador. Vem, vem. E acabou, quando eu chego lá, ele não colocava eu para jogar. Então, eu saí do meu melhor momento aqui, né? No Flamengo. Fazendo gol, conquistando. E fui para a Arábia Saudita. E cheguei lá, acabou que eu não joguei. Jogava 10 minutos, 15 minutos. E foi uma experiência. Você disse que foi sozinho, não levou a família. Não, não levei a família e minha filha tinha só dois meses, né? Então, optei por deixar aqui no Brasil. Isso não atrapalhou também a tua adaptação lá? Não, não. Eu nunca tive problema de adaptação. Então, foi... Mas o ambiente que na época não era bom. Na época... Tinha brasileiro no teu time? Tinha o Marquinhos Gabriel. Mas na época, mulher não dirigia, mulher não ia no estádio. Então, era bem complicado ainda, né? Qual foi o maior sufoco que você passou na Arábia Saudita? Era em Riad, não? Era em Riad, é em Riad. Lá é mais rigoroso ainda. É, alimentação, né? Eu vivia muito de Pizza Hut lá, viu? É mesmo? Chegou a engordar com isso? Um pouquinho. É mesmo? Ganhei uns quilos a mais. Mas eu treinava a parte também, né? Porque na Arábia Saudita, o mundo árabe, eles treinam muito pouco, né? Então, eu acordava de manhã, fazia o treino na academia. Até a época do clima, né? Isso, e fazia o treino na academia e, à noite, eu treinava no clube. É. Você não conseguiu se entrosar em momento algum? Mas ficou seis meses e é troço pra caramba, cara. É, os árabes, na época que eu fui, o time não contratava igual contrata hoje, né? Eram muitos jogadores árabes mesmo, que uns trabalhavam, faziam outros, trabalhavam em outras áreas, né? E jogavam futebol. Os treinamentos eram à noite? Era à noite, era à noite. Pois é, como é até hoje. Aí, de dia, eles trabalhavam e jogavam à noite, mas não conseguiam adaptar. E você, durante o dia, ficava fazendo o quê? Eu só treinava e ficava em casa, não tinha muito o que fazer. Às vezes, eu estava chegando no shopping, aí, pra comer alguma coisa e fechava, porque era o momento de oração deles, então eu estava fechando o shopping. Isso aí acontecia cinco, seis vezes ao dia, então era bem difícil encontrar o shopping aberto. Chegou a cair em depressão? Não, não, essa parte eu não tive, mas umas duas vezes lá eu fiquei bem triste, né? Ligava pra casa e pensando na situação, porque o mundo árabe, na época, não era fácil jogar lá. Quando você saiu de lá, o salário continuava atrasado? Ainda estava atrasando ainda. Atrasava quatro meses, cinco meses. Você chegou a um acordo pra sair de lá? Eu rescindia unilateral, pra sair de lá, porque eles não davam minha liberação, não liberaram meu passaporte. É, sempre assim. É, foi esse perrengue pra sair de lá. Agora, já dava naquela época pra perceber que tinha um projeto pra Arábia Saudita ser mais um centro de futebol, como é hoje? Não, eu nunca, a gente não imaginava que seria assim. Porque o Ribeirinho tinha passado antes por lá também. Sim, mas as histórias que a gente ouvia da Arábia Saudita eram histórias ruins, né? Assim como o Matheus Meletor, meu pai jogou lá, os caras não pagam. Matheus tá lá em Portugal, né? Isso, isso. Ele falou, meu pai jogou, não paga. E lá também os árabes estavam oito meses sem receber, nove meses, jogador árabe, né? Então, eu nunca imaginava que ia virar essa potência desse futebol mundial aí. E você deixou dinheiro lá ainda pra sair? É, foi pra justiça, acabou que eles... Pra eu assinar meu contrato, eu tive que pegar 50% do primeiro ano na mão, né? Eu falei, eu só assino meu contrato se me pagarem 50% do primeiro ano. E foi assim que eu consegui pegar esse dinheiro. E ficou só nos 50%? Ah, e ficou nos 50%. É mesmo, rapaz? Que dureza, hein? Depois de você, teve alguém que pintou assim imediatamente a pó lá pro futebol árabe? Pro Alnácio, eu não me recordo. Não, né? Não, não recordo. Mas o Bruno Vini jogou lá, né? Mas o Zor, era só o Alnácio que tinha esse comportamento? Não, tinha mais clubes, né? Mas o Al-Hilal, no caso, que tava o Thiago Neves na época e o Digão, zagueiro. Eles não tinham problema de pagamento. Não tinha, não, né? Não tinha, não tinha. Interessante que uma vez me falaram assim... Não, o jogador vem aqui pro mundo árabe. O comportamento do árabe é seguro o passaporte, atrasa o salário. Teve isso com o Joel Santana também, pra ver a reação dele. Aí, quando você chutava o balde, aí os caras sacaneavam mais ainda. É. Não é? É, desse jeito mesmo. Agora, quando o árabe ganhava a confiança do jogador, aí ele abriu o cofre pros caras. Era esse o comportamento deles lá, de uma forma geral. Mas a maioria levou tempo, mas acabou recebendo. Pena que você só ficou naqueles 50% de adiantamento. É, mas o meu problema foi até com o treinador mesmo, né? Ah, pessoal. É, pessoal. Porque ele me ligou... Quem era o treinador? Era Raul Caneda, espanhol, na época. E ele me ligou bastante pra eu ir pra lá e depois que eu fui, ele não colocava eu pra jogar. Ah, colocava 10, 15 minutos e aí não dá pra desenrolar no mundo ar. O 47 graus à noite, pra você jogar 10 minutos fica mais difícil, né? Meu Deus, cara. Não.